Muitos o entenderam, as pessoas comuns o ouviam de boa vontade, e em grande parte é assim hoje. Mas tenho notado as pessoas, quase todas as denomerações frequentam as reuniões. Temos até mesmo os ortodoxos, os judeus, gregos, católicos e todos os tipos. Mas Deus nunca respeita nenhuma denominação diferente, Ele só respeita a fé que está no indivíduo. Então, para obter sua cura, você terá que se tornar cristão depois que for curado. E creio, diria que, falando da dupla expiação, que quando você é curado, seus pecados lhes são perdoados. Não ouvi muitos améns quanto a isso, mas é a verdade. Confessai as suas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que as areis. Vai-te e não peques mais, ou te sucederá alguma coisa pior. Jesus disse, qual é mais fácil fazer? Dizer que estão perdoados os teus pecados, ou toma o teu leito e anda? É tudo sobre o mesmo.